Olá pessoal, aqui é o professor Danilo da Casa de Eurípedes. Hoje a nossa aula é bem animada e bem divertida. Ela chama Corrida da Bolinha Julina. Nós vamos fazer uma corrida pegando a bolinha aqui com a colher, levando até lá, sem deixar cair. Beleza? Estamos nesse Festa Julina. Então, estamos no traje de Festa Julina. Faltou uma calça, jeans, algumas coisinhas, mas tá bom. Beleza? Vou fazer aqui, vou estar mostrando para vocês. Espero que vocês façam aí na casa de vocês também. Tá? Mandem fotos e vídeos. Estamos morrendo de saudades de vocês. Lembrando, se for sair de casa, eu uso máscara e lá você tem as mãos. Beleza, pessoal? Vamos lá? Utilizei 10 bolinhas. E 2 baldes, 2 tapoera, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Tá? Somente isso. E uma colher. Tá? Não vou pôr a boca, vou segurar na mão. Posso fazer com o papai, com a mãe, os irmãos? Pode. Lembrando, o pessoal que estiver na casa de vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vou pegar aqui uma bolinha. Essa mão para trás. Vamos dançando perto da Julina. E levando lá a bolinha. 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 Todas as bolinhas Levei lá com a colher Valeu pessoal Até a próxima, tchau tchau